Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês 5 plantas que florescem no outono e no inverno. Se vocês conhecem outras plantas, deixe aqui nos comentários e compartilhe conosco. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações de novos vídeos e já vai deixando seu like. Vamos lá? Vou começar mostrando essa daqui, que é a planta golfinho ou colar de golfinho. O nome científico dela é Cenêcio peregrinos. Eu fiquei maravilhada com as abelhas indo na flor dela. Essa flor aqui, olha a quantidade de abelha. E a planta golfinho ou colar de golfinho ou colar de golfinho. Nós adquirimos ela aqui em casa recentemente, tem mais ou menos um mês. Ela deu muitas flores. Vocês podem ver, olha, pelos galhinhos, que a gente ainda não retirou, não fiz a limpa. E já está cheio de botão novamente. Ela realmente aparece com vários golfinhos. Por isso, o nome é popular. E eu pesquisando um pouquinho sobre ela, eu vi que floresce realmente só no outono e no inverno. E ela é ótima para ter em casa. Ela é uma suculenta. Ela pode passar de um metro de tamanho. Eu achei magnífica. Eu não vi, assim, ninguém indicando essa planta. Eu sigo vários canais aí de amigos meliponicultores e apicultores. Se alguém indicou, me desculpa não ter visto. Mas, eu achei ela interessantíssima. Olha a beleza dela. É fácil de ter em casa. Ela pega fácil de galho, né? Conforme muitas suculentas. Só quebrar um galhinho e plantar. Indico demais ela. Além da beleza, né? É muito bonita. Aqui, ó. Já vê uma urussu nordestina. Indo na flor. Só para reforçar para vocês. Depois que vai na flor. Ela dá bastante semente. Essas aqui, ó. São as sementes. Mas, eu indico aí já se vê alguém, algum conhecido. É mais prático pegar o galhinho e plantar. Esse aqui, gente, é o margaridão. Ou girassol mexicano. Alguns conhecem como falso girassol. Ele começa a florir em abril. Mas, ó. Já estamos já no inverno. E continua lindo, ó. Vamos ver. Ali as abelhas. É uma ótima planta aí para o inverno. O nome científico dela é a Titônia diversifólia. A origem dela é da América Central. Ela pode atingir aí uns 2, 3 metros de altura. Ó. Tem muitas sementes. Ela pega fácil e destaca. Ó. Podemos ver, ó. Que vai abrir muita flor ainda. Bastante. Até que no canal tem um vídeo. De flores que as abelhas mais gostam. Tem ela. Uma bastante florida. Mas é uma... Recomendo muito. Aí, ó. Para o inverno. Outono. Ela é uma planta invasora. Mas as abelhas adoram. É bom para lugares que estão desmatados. Ela pega fácil aí de estaca. E essa é a minha dica para vocês. Eu tenho aqui perto de casa. Na mata aqui perto de casa. Giração mexicano. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. As abelhas adoram ela. São duas horas da tarde. E tem bastante abelha indo nela. Mandaçaia. O sul nordestina. Tiúba. Tubuna. Já está aí. Mirim. Olha ele mandando a saia. Ela começou a florir ontem. Nós já entramos no inverno. Semana passada. E ela começou a florir ontem. Essa aqui realmente é uma planta exclusiva do inverno. Algumas abrem até antes, no outono. Além de açar peixe, alguns chamam de cambará. Mata pasto, mata campo. Porque ela se propaga muito rápido. Os pecuaristas não gostam muito dela. Porque ela é uma daninha mesmo. Depois que dá as sementes, nasce bastante. Agora para nós, meliponicultores e apicultores. Adoramos ela. Tem até um vídeo só dela aqui no canal. Vou deixar aqui no card para vocês. Ela pode atingir até 5 metros de altura. Aqui está ficando o meu quintal da minha casa. Ela está bem alta essa daqui. Nos próximos dias, as abelhas vão se fartar. Porque está carregada de botão. Olha como que está. Dá uma beleza. Então, vamos lá. Eu tenho aqui em casa também a açar peixe de flor roxa. Que é a vernônia, a Westiniana. Ela carregou demais de flor no mês de abril. Vou mostrar aqui para vocês. E agora está nascendo bastante galhos novos. Já tem até alguns botões lá na ponta. Acredito aí que meado do inverno ela vai estar bem florida. E eu vou estar mostrando para vocês sempre. Eu sempre estou mostrando também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tem aqui na descrição do vídeo. Essa é a astrapeia rosa. Ou flor de abelha. O nome científico dela é dombeia, o nome científico dela é dombeia, o álice. Ela é muito visitada por todas as espécies de abelha. Muitas pessoas às vezes falam que não vem a mandaçaia indo nela. Mas aqui a gente acordou bem cedo, mais ou menos umas 5, 5 e meia da manhã para poder filmar a mandaçaia. Vou mostrar para vocês. Música 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 Essa já é outra árvore que eu tenho aqui em minha casa. Música Música Chega aí a mais ou menos, pode chegar a uns 7 metros de altura. Música Ela não é nativa do Brasil, ela é originária de Madagascar. Música Música Eu vejo as abelhas indo o dia inteiro nela. Música Olha que lindo. Música É o dia inteiro essa movimentação. Música 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 A estrapéia ela pega de estaca, mas geralmente a gente faz a alpurquinha nela, que dá mais mais fácil para poder ter certeza de que vai pegar e aí a gente já tira uma muda grande então é essa a beleza ela começou a florescer no final de maio e vai até o final do inverno mais uma dica para as nossas amigas e essa planta é famosa pelo néctar que chega a escorrer de manhã cedo principalmente esse é o boldo baiano alguns conhecem também como alumã boldo africano, boldo chinês ele é de origem da África foi trazida para o Brasil no período colonial o nome científico dele é vernonia condensata ele pode chegar aí até uns 5 metros de altura mais ou menos é comum no nordeste mas tem todo o Brasil e pode pegar de estaca inclusive esse pé que nós temos foi feito de estaca olha o tronco dele ele cresceu bem rápido evoluiu bem rápido muitas pessoas usam as folhas para achar devido aos benefícios dele uma dica de flor para as abelhas começou a florir bem no início do inverno mesmo no primeiro dia de inverno ele começou a florir e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.